Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Cumprimento também a primeira-dama, Onela e a Leite, que me disse hoje uma das coisas mais importantes, que era que ela estava lançando um programa, tinha lançado, se eu não me engano, essa semana, um programa que contempla as crianças, que olha para as crianças, que na verdade é o mais criança. É criança estudando em creche, criança brincando em praça e criança, Onélia, sendo acompanhada, cuidada pelo governo do Estado. Nós apoiamos esse programa, Onélia, nós apoiamos com os nossos investimentos em creche. Cumprimento aqui também os nossos senadores, que nos ajudam lá em Brasília a viabilizar esses programas. Eunício Oliveira e José Pimentel. Eunício Oliveira, líder do PMDB na Câmara, e José Pimentel, líder, aliás, desculpe, Eunício, líder do governo no Senado. E o José Pimentel, líder do governo no Senado. Cumprimento, cumprimento os deputados federais, José Guimarães, esse sim, líder do governo na Câmara dos Deputados. O Eunício é líder do PMDB no Senado. Pois bem, se a gente fizer todos os cálculos no Brasil com o programa Mais Médicos, que chegou a mais de 18 mil médicos, nós chegamos a 63 milhões de pessoas que não tinham atendimento básico que agora tem. E aqui a gente tem de multiplicar os 1.218 por 3.500, o que vai dar... Vai dar mais ou menos, 4 milhões, eu acho, 263, 4 milhões e 300. Eles são rapidinho nas contas, vocês viram, né? Gente, rapidinha nas contas é ótimo. Porque o governo federal entrou nisso ajudando. Mais a visão, perceber que Fortaleza precisava de água, a gente deve ao governador, ao Cid e ao Camilo, que viram isso e falaram, não, tem de construir, é cinturão das águas. E tem de fazer isso porque senão vai faltar água. E por isso, eu tenho muito orgulho de ter vindo aqui, não foi esse ano, foi o ano passado. Eu vim inaugurar o Cinturão das Águas. Que garante a água aqui para a Calcaia? É Ixão. Ah, é, porque nós temos o cinturão que é o outro. Eu confundo os dois, se é Ixão ou Cinturão. Agora, vocês vão concordar comigo que parece, né? Cinturão ou Ixão. Mas nós mostramos que juntos somos capazes. Essa é a maioria do Brasil. Agora, tem uma minoria que aposta sempre no quanto pior, melhor. É aquele pessoal que pesca em águas turvas. Que quando as águas estão claras, nunca conseguem o que querem. Mas quando elas ficam um pouquinho turvas, eles pescam em águas turvas.